Olá a todos, eu sou a Valda e sim, a altura do regresso às aulas voltou, ela volta sempre a seguir ao verão com uma chapada de realidade para nos relembrarmos de que a vida não é só férias e borga. Hoje o vídeo vai ser um bocado diferente, vocês já leram o título, o meu irmão mais novo vai escolher 3 autos, um para eu usar no primeiro dia de aulas, outro no segundo e outro no terceiro, sabem logo para causar aquela primeira boa impressão nos professores e nos outros alunos. Comentem aqui em baixo em que dia é que vocês começam as aulas, porque eu quero saber. E é isto, espero que gostem deste vídeo e vamos lá. Não, primeiro pode dar para o vídeo, se é mais fácil. Não, é. Mas é setembro. Estamos em setembro. Uma t-shirt para também. Parece-me ótimo. Até agora, para usar com a cara dela, tem um casaco que pendeu e a t-shirt dele. Um casaco que pendeu. Agora, então decidimos comprar umas calças estas, depois com uma t-shirt qualquer destas. E aí não podemos ver. Se calhar esta. Esta dá outra armação. Uma t-shirt, uma t-shirt, uma e com risco. Mas já me podes aproximar, assim, eu fico sem pleno. Vamos levar esta t-shirt. Temos agora a pouco. Calças, calções, e aí estamos a ver. Terminado isto. Primeiro, um gorro, chapéu, burro. Em setembro? Claro. Um gorro. Hoje é dar uma boina. Acordamos a boina perfeita. A boina que ela sempre quis. Mas eu quero juntar o coleto à boina. Mas ficava em particular. Então, como é que correu? Então, Kiko, estiveste literalmente duas horas e meia na loja. Espero que tenha valido a pena. Por isso podes começar. Primeiro, áudito. Bora. Mas calma, isto está tudo aqui no morro. Está bem, é no morro. Eu vejo os teus olhos. Desviado para ali, desviado para ali. Está bem. Pronto, começando na parte do ar. São estas as calças. Ok. Isto é tipo a moda. Toda a gente usa isto agora. Gosto. Calma. Depois vamos para a t-shirt e a loja expressa. Mas porquê? Qual foi a tua inspiração? Desculpa. E depois? Kiko. O casaco do pneu. Do pneu? Porquê? Opa. Kiko, tu nem te esforças. O que é que é isto? Bem, vamos experimentar. Queres dizer algumas coisas? Não, mas fica lá, tu posso? Mas... Estou confiante. Está bem? Que horror! Ok, posso? 3, 2, 1... Primeiro que enrala os pés! Então, pensa mesmo. Tipo, qual foi? Tipo, o que é que se dá a passar? Eu possui pneu para dar um arqueiro forte. Sim. Por exemplo, depois eu sei meio rebelde também. O que é isto? Sempre rebelde. Estão 46 graus e eu vou assim para a rua. Para suares bem. Para suar bem. Pronto, 0 a 10 dou. Ah pá, fogo. Eu não posso ir assim. Não, não há... E eu até pus isto assim, porque senão tipo... Eu até dei um ar casual chic. Porque senão eu ia assim. 0, não. 3. Porque gostei das calças. E apá, estou toda suada. Próximo outfit! Este é o segundo outfit. Gosto! Kiko, you know me, girl! You know me! Oh, meu Deus! Com as de verão! Não, com as do tom já. Ok. O S. O S. É só o outro. Calma. É com isto, é o quê? Isto é pouco. Senti. Exato. 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 Ok, 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 ok. Sim, mas fica giro, tipo, preto com... Certo? É isto, óbvio. Quisemos fazer o preto com a varada. Sim, é isso aí. Oh, meu Deus! Eu acho que isto vai ficar bem. É isto? Bora, né? Ok, vou experimentar. Eu vou avaliar 0 a 10. Bora! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 E... 6? Um 6 de 5. Um 6 sólido. Um 6 porque está rasgado. E eu acho que preto fica bem com esta cor. Ok? Ok! Próximo outfit! Te achas? Sim. Terceiro outfit. 3, 2... Calma, já vi. Mas não vi. Continua. Continua. Ahhh! Gosto de calcões. Estas agora aqui não... Já, 36 porque estou muito... Vou é largo. Gosto, maninho! Oh, meu Deus! Por que eu não te faço sempre comprar as minhas coisas? Quer dizer, primeiro outfit e pronto. Próximo. Ahhh! Gosto de... Sente, é o teu gosto, não é? Tijeres é o meu gosto. Boa! Acho que fica bem. Ainda há uma coisa, ainda há mais? Ah, 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 ah. Agora é a gozana, não é? Que? Que horror! Mas tu vai esconder para isto? O que é que é isto? O que é que é isto? Vai ficar bem louco. Vai ficar bem louco aqui, desculpa lá. Isto é mal demais. Ainda há outra coisa com isto? Aham. E está aqui o talão de troca. Boa, ainda bem. Obrigada. Isto é que é preciso. Isto é que é necessário. Vou deixar aqui. Já está tudo, já está tudo. Estas a pesar? Isto é o último? É? Não. Mas isto faz para floppy. Está com o talão de troca. Ah, ok. É isto. Eu acho que estava bem até aqui. O quê? Tipo, porquê? Mas o que é que é isto? Bora. Vou experimentar este também. Vai! Vai! Ok, terceiro outfit. Estão prontos! Está indo a responder, meu amigo. Sim! Uh! Bora! Tu sei o que é! Tipo, não! Imagina como estava toda a gente a julgar-me! Olhar para trás fica melhor. Para trás! Que etiqueta! Com a boina? 4! Sem a boina? 7! E este foi o vídeo. Esperemos que tenham gostado. Eu sei que foi um bocado diferente, mas... Se tiveram o tempo de olhar para a cara do meu irmão, não se esqueçam do que eu gosto. Subscreveram o canal. E é isto. Gosto muito para vocês criativos. E até já! Diz adeus! Diz! Não, vai! Após a ver. Após a ver.